Alô meu Brasil, quero apresentar pra vocês meu DVD, Boteco da Paixão Andava tão sozinho sem você, até pensei que o mundo fosse acabar De repente como um raio ela apareceu, nas ondas do seu corpo quero navegar Amar você, amar você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Quero só um pouquinho de você, amor Te aquecer no frio, ser seu cobertor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo, tudo, tudo o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você é tudo o que eu sei fazer O Teco da Paixão Quero só um pouquinho de você, amor Te aquecer no frio, ser seu cobertor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo, tudo, tudo o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do pantanalo tocando borró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamou ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxenta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxenta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do pantanalo tocando borró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamou ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxenta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxenta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Aê, paixão Que amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você A alma todo dia ser a sua companhia Tem metade Saudade Junto com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria com o dia que está Madrugada fria te esperar De noite e de dia De noite e de dia essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu te amei Me entreguei E mais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Aê, meu Deus, que eu me acabo, ô Desputando da paixão Ô, Paulo e paixão, meu irmão Pra você Eu só não queria com o dia que está Madrugada fria te esperar De noite e de dia essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço essa saudade Eu te amei 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 Mais uma cerveja Mais uma cerveja Pois facilita Pois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô 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 Dono do do duva Puxa Puxa Me desce mais uma cerveja E hoje não tem só ideia Traz gachaça, bate a mesa Meu amigo, Thiago Carvalho Ô, paixão Esse boteco é bom demais, Thiago E eu vou amanhecer o dia Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Bora, Thiago! Ei, meu amor, já tá tudo no jeito O boteco é a paixão Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto E engole o chão Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E vale logo com essa briga boa Não faz amor e menos roupa Thiago Carvalho Na boca E o boteco é o boteco é o boteco Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engole o show Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boa É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boa É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Apaga a luz e vem deitar É mais amor e menos amor Ai não quer ح less Eu vou pre incar Eu vou beber e chorar Eu vou beber e chorar É mais amor e menos amor amor Apaga a luz e vem deitar Pois a Zé Luciano, mas não quero ouvir Esse som que tá tocando, vai lá pros anos 90 Pois a Zé Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer Foi o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Pinto Silva, vem aqui pro bar Dá paixão, toma uma comigo Aô, a gente Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim É paixão demais, hein? Bora pro boteco da paixão Para os arrocha Aqui de longe Eu só escuto a sua voz Eu só escuto a sua voz Quando me liga Vou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim Quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Vai ser amor sem fim Vai ser amor sem fim É paixão demais, hein? É paixão demais, hein? Ei, buboteco da paixão Eu te entendo Eu te entendo Quando você vem falar que ainda Mas vai passar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar E mais uma garrafa E mais uma garrafa na minha frente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber, quer saber, deixa a vida pra lá São as águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na minha frente E mais uma garrafa na minha frente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber É saber, quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcar Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo E não superar Mas vai passar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na minha frente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida pra lá São as águas passadas A um sorriso de sempre A um sorriso de sempre E mais uma garrafa na minha frente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas A um sorriso de sempre E mais uma garrafa na minha frente E mais uma garrafa na minha frente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcar Cicatrizes e marcas Eu olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer Te amo Me tem pra mim Que não me quer mais Já me esqueceu Eu pra você sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Vixe que é verdade Que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos E me diz que só um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Vixe que é verdade Que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos E me diz que só um vício É seu Que não me esqueceu Você até tentou Meu coração bate mais forte Acho que é Amor Vem cantar comigo No Boteco da Paixão Tamo junto meu amigo Mário Sô Rocha Vão brindar comigo aqui Edu Brague Mário Sô Rocha No Boteco da Paixão Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu rito quando ligo pra você E falo Liguei errado Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero mais me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Me dá pra mim E não me quer mais E já me esquecer Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olhe nos meus olhos E me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olhe nos meus olhos E me diz que sou um vício teu Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Eu acho que é amor Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olhe nos meus olhos E me diz que sou um vício teu Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Oh Oh, paixão Isso é Maria Isso é Mariazana Pra você carinha roxa A boteca da paixão Você é o mundo que sonhei É a luz que ilumina Minhas manhãs e os meus dias Estou feliz agora com você Não há nada imperfeito entre nós Somos misturas concretas Para amarrar Você me lava a loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez com esperança o meu coração Essa vai pra todos os casais que se amam de verdade Todas as pessoas que se amam Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias e os nossos sonhos E tenho razões E mais razões pra te querer Como um fogo ou como um rio Como uma semente que brota Que são mistérios do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez com esperança o meu coração O meu coração Você foi a pior inquilina Mas vem pro Boteco da Paixão Com Marisa Rocha Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração E vai morar no Boteco da decepção Você foi pra minha vida A pior inquilina Você foi pra minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em sua mão O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi pra minha vida Você foi desprezada do meu coração E vai morar no Boteco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Vem inquilina Vem inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Boteco da paixão Você foi na minha vida A pior inquilina Volta pro Boteco da paixão Volta pro Boteco da paixão Vem inquilina Volta pro Boteco da paixão Eu sonho toda noite Peço o dia inteiro Uma hora é saudade Outra é desespero É fato que eu te amo E não dá pra negar Você nunca me ouviu Não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance Para te provar Me pergunto Esse teu jeito tão deslumbrante É coisa do outro mundo É tudo fascinante Me lembro dos momentos Me pego a chorar Cada lugar que eu olho Eu vejo se te encontro Se me desse outra chance Eu estaria pronto Para te dar o valor Que nunca pude te dar Na 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 Aô Boteco da paixão Vou me enxergar até demais Nós vamos achar custos Certamente Você nunca me ouviu Não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance Para te provar Me pergunto Esse teu jeito tão deslumbrante É coisa do outro mundo É tudo fascinante Me lembro dos momentos Me pego a chorar Cada lugar que eu olho Eu vejo se eu te encontro Se me desse outra chance Eu estaria pronto Para te dar o valor Que eu nunca pude te dar Ainda está por vir alguém Com teu sorriso Doutor Agenor Vamos pro bar de mazim Depois Vamos pro pé da paixão Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber O R.D.G. Para esquecer você Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber Um rabo de galo Para esquecer você Meu amor Estou bebendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Se você não volta logo Minha vida está perdida Todo dia vou beber Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Se um dia se aprender Eu aceitarei você De todo coração Se um dia se aprender Eu aceitarei você De todo coração Vá Vá embora Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Pode ir Vá 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 embora Se você foi Não se der bem Volte para mim Meu bem Que estou a te esperar Bota mais uma Pode pra cá Bota mais outra Eu não quero beber Um R.D.G. Para esquecer você Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber Um R.D.G. Para esquecer você Para esquecer você Não falei o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu vejo de novo Tornei-me um erro Por um falso amor Que gasta por fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto conversas Mas eu não escuto conversas Do povo Somente eu sei a dor Amarca quem estou passando Enquanto eu vou me descarregando Ninguém aparece pra chorar por mim Eita porra Aquele que me condena Se não tivesse agora Se não tivesse agora O amor da sua vida Nos braços de outro Seria um abra mais Do mundo avagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falei o nome dela Perto de mim Fez Eu perdi minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar Te amo por você Nessa loucura De te amar Demais A gente acaba Perder Fá Cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi demais a paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura Essa loucura de te amar Demais É que eu estou vivendo em mãos Os lençóis São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Aqui é pra beber Amanheceu dia Bora meus amigos cachaceiros Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Essa loucura De te amar Demais A gente acaba Pegando a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi demais a paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura De te amar Demais É que eu estou vivendo em mãos Os lençóis São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Nessa loucura De te amar Demais Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai O endor que não sai Passaram feridos Você quer sumir De um mundo de dor É tudo perdido Lá não tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar É doendo e não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem luz Sem direção Lá me importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Que eu cortei Que eu cortei não Mas paixão nós tem Vai meu filho Para os arroz Desilusão Desilusão Uma decepção O coração partido Lágrima que cai Não quero mais Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais Não quero mais voltar Hoje eu vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade Morrendo de vontade De te abraçar Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui só pra te ver Vim sentindo o teu calor Hoje eu quero muito amor Tirei o meu 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 amor Hoje eu vim aqui só pra te ver, me sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor, tirei o dia pra te amar Já fazia tempo que eu andava assim Numa solidão que não tinha fim, o tempo inteiro só pensando em você Por isso o amor eu vim te ver, hoje eu vim aqui só pra te ver Estava com saudade, morrendo de vontade de te abraçar Hoje eu vim aqui só pra te ver, me sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor, tirei o dia pra te amar Isso é Boteco da Paixão, Marisa Rocha, ao vivo!